A CIDADE NO BRASIL Olá, vou recitar a poesia Lindo Olhar. Olhar para a beleza do amor. Amor, sentimento lindo de apreciar. Chega transbordando de puro êxtase. Sentimento muito intenso. Alegria, prazer, admiração, sensibilidade. O mundo tanto precisa desse lindo olhar do amor. Amor este que está esfriando em muitos corações. Necessitamos com urgência, brilho, grande elevação. Grandioso és tu, amor. Com nuances de pureza e verdadeiramente belo, que não tem explicações. Um amor com o calor do sol, resplandecendo o calor de ser amado. Um amor verdadeiro, que supera a solidão. Ao encontro dos seres unidos ao amor, com a benção de Deus. Com este lindo olhar ao amoroso amor. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.